Seu Lourenço é um tripeiro de gema? Sim, sabe, eu costumo dizer, sou tripeiro, portuense e nortenho, assumido e militante. Lourenço do Trompeto foi um dos 1500 participantes do mega-almoço que este sábado promoveu as tripas à moda do Porto. O cais de Gaia encheu-se para que este prato seja nomeado uma das sete maravilhas gastronómicas do país. Se tivéssemos 3 mil lugares, reuníamos. Acho que isto demonstra uma coisa, é que as pessoas da região unem-se, independentemente de haver problemas, os problemas são para trás. 120 mesas cheias, 1 euro era o preço para comer tripas confeccionadas por 3 restaurantes da cidade. Acho que estão muito boas, experimentem agora aqui desta primeira fila, que segundo dizem é a melhor casa, não sei se é, mas vou experimentar as outras filas a seguir, muito boas. É um fã de tripas à moda do Porto? Sou, sou, gosto muito. Está muito bom. E já votei duas vezes, mas vou votar mais vezes. Estou a brindar pinhinho de douro. Isto combinado com o prato de tripas tem tudo a ver, não é? Esta paisagem. É muito bonita, é muito bonita. Estou a gostar muito pela primeira vez, estou a gostar muito, 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 muito. Estou a apelar ao voto para as tripas. Começo por apelar para fazerem pela internet, pelo site das sete maravilhas, ou para o Facebook, porque isso é gratuito. 760, 302, 715. É o número para se ligar para que as tripas possam ser uma das sete maravilhas gastronómicas do país. Até 7 de setembro, a organização conta ter mais de 300 mil votos. E no ar ficou um desafio. Independentemente de questões políticas, acho que seria fantástico, lindíssimo, que a ideia original, que era de dar a volta à ponte, concretamente, até a Ribeira, com este grande almoço, era uma coisa absolutamente fabulosa. Será que ainda vai ser possível juntar essas duas margens?